Legal, gente, terça-feira, dia 16 de agosto, e segue as Olimpíadas, né? Tadinha das meninas, né, gente? As meninas do Brasil não conseguiram seguir em frente na disputa pela medalha de ouro tão sonhada por elas. Marta e companhia ficaram pelo caminho, né? E olha que jogo jogado, hein, gente? Foram dois tempos iguais de 45, foi para a prorrogação e nada! Nem um golzinho. E aí, aí pênalti, né, cara? E pênalti, já dizia o sábio do futebol, é uma loteria. Será? Enfim, parabéns às meninas que, como diziam aqui nos corredores, jogaram que nem homem. Se é que a equipe masculina pode se dizer que dá a todo bril, né? Mas, enfim, parabéns, meninas do Brasil, segue em frente. Agora, vamos e venhamos, né? O Brasil sediando uma Olimpíada tacanhada de medalha, né, gente? Olha, o Brasil soube que ia ser o sábio das Olimpíadas já há quanto tempo atrás? Seis, sete, oito anos atrás? Por que que não se fomentou o esporte, né? Pegou lá os celeiros, atletas, jovens? Não se investiu, né? Na estrutura, na base. Não, não. Vamos investir nos prédios, né? Na cidade olímpica. Isso dá legado, isso aí dá voto, isso dá dinheiro, né? Medalha não dá dinheiro, mas, enfim, né? Esse é o nosso Brasil varonil. E tem mais medalhas sendo disputadas aí. Mas, enfim, hoje, 16 de agosto, terça-feira, para você que está fazendo aniversário hoje, Leonino. Parabéns, viu? Sucesso na sua vida. Muita saúde, muita paz. Se for fazer festa, por favor, me ligue e me convide. Sabe quem faz aniversário hoje? Nós vamos colocar aqui na tela do Boa Tarde Curitiba, alguns famosos que também fazem aniversário no mesmo dia que você. A começar por ele. Onde anda José Augusto? Cantor, nascido no Rio de Janeiro. Aí, ó, José Augusto, que completa hoje 63 anos. Gerson, tem música do José Augusto aí, Gerson? Não sei se deu tempo hábito você selecionar aí na tua discoteca de vinil. Acha uma musiquinha desse moço aí, José Augusto. Esse é das antigas, né? Onde andará José Augusto. Olha só. Diz que é verdade. É isso? Quando eu digo que deixei de te amar. É isso aí. Depois a gente ouve mais um pedacinho, né? Tá certo, né? Quem faz aniversário hoje também é Madonna Luiz Ticone. É a Madonna, mais conhecida como Madonna, né? Cantora, compositora, atriz, dançarina, bailarina, empresária, produtora musical. Enfim, a mulher é fera. A mulher é um show. Madonna, que nasceu em Michigan, completa hoje 58 anos. A diva Madonna. Ah, chega. Tá muito longa essa introdução. Vamos em frente. Quem faz aniversário hoje também é o Hudson. Sabe quem é o Hudson? É o irmão, né, do Edson. Da dupla Hudson e Edson. Ou é Edson e Hudson? Edson e Hudson, né? E esse moço aí nasceu em Cássia dos Coqueiros, em São Paulo. E ele completa hoje 44 anos. É o Hudson, Cadorine Silva. É, tá aí. O seu vídeo completando hoje 44 anos. E por último, quem faz aniversário hoje é o Dair José. Oh, que beleza. Tá aí, né? O galã, o Dair José, que completa hoje 68 anos no seu vídeo. Tem música do Dair José aí, meu caro? Depois nós temos uns vídeos, né? Tem, né? Tem, 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 tem. Daqui a pouco nós vamos colocar. No final desse bloco, então, nós vamos ver o vídeo aí do O Dair José ou foi do José Augusto que o estagiário escolheu? José Augusto, então tá bom. É isso. O Dair José, cantor, compositor, completando 68 anos. Ele que nasceu em Goiás, na cidade de Morrinhos. Morrinhos! É isso. No programa de hoje, nós vamos conversar daqui a pouquinho com a dançarina e coreógrafa Aprica Rizzo, que vai nos contar um pouco do seu trabalho de dança, de arte, de música, e vai fazer uma demonstração aqui pra gente. Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Não tô entendendo, o Dair José. Ah! Foi então que eu lhe conheci Meu Deus do céu! Naquela noite fria O Dair José, né? Em seus braços Meus problemas esqueci Tristíssimo, meu Deus do céu! Olha Nossa Senhora! Você sabe qual é a cabeça que você ia colocar, Gerson? No hospital, na sala de cirurgia. Lembra dessa música? É do seu tempo, Gerson. Lembra? Depois você acha. Agora sim. Daqui a pouco nós vamos conversar então com a Aprica Rizzo, dançarina, bailarina, coreógrafa. Vem aqui nos contar do seu trabalho e também demonstrar um pouco do seu talento na dança. Vou conversar também com o Leonardo Meira, ele que é organizador do Brave Smooth Race, né? Um disputa incrível de aventura, né? Pra você que gosta de aventura, vai acontecer em agosto, aqui em Curitiba. Mais uma etapa do Brave Smooth Race e o Leonardo Meira, que é um dos organizadores, vem nos contar um pouco a respeito. E hoje, como é terça-feira, é dia de falarmos do quê? Terapias naturais. Então daqui a pouco estará conosco o professor Benjamin Cunha, naturoterapeuta, que vai falar sobre artrite. O Gerson tem muito disso. O Gerson tem 69, 70, Gerson. Você tem muita artrite, né? Então daqui a pouco nós vamos falar também desse assunto e vamos falar de algumas terapias e tratamentos para quem tem artrite, ok? Antes, porém, eu vou cumprimentar esse moço aqui, ó. Mas eu não vou mostrar ele. Primeiro, eu vou pedir, antes de cumprimentá-lo, eu vou pedir que ele faça uma das suas vozes. E você de casa vai tentar descobrir quem é a voz que ele está fazendo. Será que eu peço o Chuck Norris? Quem eu peço para ele fazer? Vamos lá, então? Vamos ouvir um pedacinho da voz dele? Finalmente consegui a fórmula secreta do hambúrguer de Siri do Siri Queixo. Eu vou dominar o universo! É esse mesmo. É o Plankton que está aqui. Não, não é o Plankton que está aqui. É o Guilherme Lopes, gente. Guilherme Lopes, que é ator, dublador, já há muitos anos de estrada, né? Jovem, porém... Quase 30, só de janela, só de dublagem. Começou menino, né? Comecei com 8 anos de idade. Você é ator também, né? Sou ator, sou fundamentalmente ator. Principalmente ator. Tem que ser ator? Para quem está em casa e sonha, de repente, em ser um dublador, Guilherme, tem que ser ator? Tem que ter essa veia como ator para ser um bom dublador? Bom, para ser um dublador, precisa ser ator. Precisa. Porque para dublar um ator, tem que ser um outro ator. Então, ele tem que ter o preparo, a cultura, o estudo do ator para poder interpretar junto com o ator, no lugar do ator, em outra língua. Porque então não adianta a pessoa estar nos vendo, ah, eu tenho uma voz legal. Ela pode muito bem, ela pode muito bem se apaixonar pela dublagem, aí ela conhece e vê se ela gosta realmente. Por isso que a gente tem os cursos que são os de iniciação, que são abertos ao público. Não precisa ser ator para fazer a iniciação, para ter um contato com... Água aqui para o Plankton! Água para o Plankton! Para você conhecer a dublagem, a maioria das pessoas que fazem a iniciação se apaixonam de vez e correm para fazer um curso. Porque aí querem se preparar realmente. Gostar! E muita gente que começa a fazer o curso e depois vai fazer o curso de teatro, ama de uma forma que vai embora, envereda pela profissão. Traz água aqui antes que o senhor morra aqui do meu lado, cara! Eu vou chamar você para fazer boca a boca nele, hein, Bruno? Não, 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 eu morro feliz! Então tá bom, deixa eu dar o reino. Não, 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 obrigado, obrigado, não. Não, pera lá, você não vai fazer essa desfeita para a gente, Guilherme. Não, 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 obrigado, obrigado. Já melhorei, passou, passou, passou. É um hábito nosso, você nasceu onde? São Paulo, São Paulo. É um hábito aqui de Curitiba, quando a gente recebe o convidado... Não, eu tenho muitos anos aqui e eu nunca fui recebido assim. Não, 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 você é ator. Venha, Bruno, fazer boca a boca aqui rapidinho, ó. Vamos, Bruno! Bruno, enquanto desafoga aqui o Guilherme, deixa eu dar um recado para você de casa. Chegou o homem, pronto, lá. Ah, falou que eu ia fazer boca a boca, ele disse, não, não vai o Bruno, não vai eu. Tá vendo só? É, Gerson, eu não conheci essa faceta do Gerson. Agora vi os dois, não precisa brigar na porta, os dois fazem boca a boca nele. Não, 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 não. Eles fazem um no outro. Um do outro. Na ótima. Há 30 anos atrás, quem falou para você, vai ser dublador? Paulo César Pereio, grande amigo, querido amigo. A gente numa festa na minha casa no Rio de Janeiro. Já, lá pelas tantas, né? Se o Rozeirão você devia ir fazer locução, fazer dublagem. Então vai para São Paulo, procure fulano, fulano. Encheu a minha cabeça. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí, primeira oportunidade que eu fui para São Paulo, falei, ah, acho que eu vou ver. Vou tentar esse negócio que o Pereio me falou. Aí fui no estúdio do Zé Rodrigues, falecido Zé Rodrigues. Chamava Voz do Brasil. Olha só. Aí me apresentei, falei, pô, sou eu, não sei o quê, sou amigo do Pereio. Pô, amigo do Pereio, meu amigo, vem aqui, não sei o quê. A gente tinha vários amigos em comum. Aí ele falou, faz um registro aqui, Guilherme. Aí eu fui e fiz um registro para ele. Então tá, legal, qualquer coisa eu te chamo, tudo bem? Batei um papo, tomamos um café. Fui embora, peguei a moto e fui embora para casa. Cheguei em casa, tocou o bip. Era o tempo do bip. Era quanto tempo? Não existia nem telefone celular na época. Aí tocou o bip. Ligava para o Voz do Brasil, Zé Rodrigues, número tal. Eu parei no orelhão, liguei e ele falou, cara, mostrei tua voz para o cliente aqui. Volta. Volta que você vai fazer o comercial. Aí fiz a primeira locução. E era uma grana legal na época. Era uma ótima grana. Era uma locução comercial. Locução de comercial, de publicidade. Aí eu falei, olha, meu Deus do céu, esse negócio é bom. Ser ator não é tão legal quanto ser locutor. Gostei. Aí fui e fiz essa. Aí comecei a fazer, fiz outra. Aí foi dublagem. Voz. Falei, o negócio da voz é legal. E vi que a minha voz tinha uma aceitação legal no mercado. Aí comecei a correr atrás de um estúdio, do outro. Fui na Alamo, fui na BKS. Aí fui ajeitando o pessoal, fui conhecendo. E aí me internava, assim. Ficava no estúdio o dia inteiro. Eu não tinha o que fazer, não tinha locução para fazer, nem nada. Eu ficava no estúdio assistindo os cobras. O Porsche de Barros, o Salvador, o Mauro de Almeida, que também é locutor, um grande locutor. É a voz do Itaú, né, meu querido amigo. E aí comecei a ver e assistir, porque não existia curso. Não tinha curso de dublagem, não existia. Não existia técnica. Não, você tinha que ir lá e narrar, se aprender. Era uma coisa muito difícil. Aí fiquei quatro meses acompanhando, assistindo e tentando. Quando alguém dava uma chance, devo tentar chegar no microfone e não saía nada. Porque é uma coisa muito difícil. Você tem que sincronizar. Você tem que estar lendo. Tem que estar sabendo o que está falando. Tem que estar respirando junto com o cara. Falando junto com ele. Interpretando junto. É um treino difícil. Você quando interpreta os teus personagens, você lê inteirinho o roteiro ou você vai fazendo parte por parte? Porque você não consegue fazer uma dublagem de um filme num único dia. Como é que funciona? Dependendo do filme, consegue sim. Você lê a pauta, o roteiro inteiro da história? Não. O ator, o dublador, geralmente não. O diretor tem que assistir, ler tudo direitinho. Até para poder escalar o elenco. Mas o ator, o dublador, ele chega e fala, vem cá, você vai fazer o cara ali, o pai. E ser natal. No máximo ele fala, olha, esse pai é um cara legal, ele é uma gente boa, entendeu? Depois vai ser injustiçado. Ele dá o perfil e conta a história para você, qual que é, para você não se situar melhor e fala na máquina. Sai gravando. Engraçado. O professor gravou. Tem personagens que nós aprendemos a admirar, a amar devido a voz. A partir do momento que muda a voz do dublador daquele personagem, você assiste o filme e diz, poxa, não é a mesma coisa. Concorda comigo? Concordo. Muda, inclusive, não é a mesma coisa. Eu falei anteontem com o Leonardo Camilo, em São Paulo, que é quem dubla hoje o Bruce Willis, que eu demorei quatro anos depois que o Damata morreu para acostumar com a voz dele no Bruce Willis. Que coisa, hein? Porque o Damata fazia desde o Gato e o Rato. Isso. Foi a primeira série que o Bruce Willis fez na vida. E ficou tão forte, tão registro da voz dele no Bruce Willis, que mesmo o Bruce Willis, no original, quando eu assistia, eu estranhava a voz verdadeira dele. Como é que o contratante consegue, ele vai buscar uma voz semelhante para ocupar esse espaço do locutor? Foi difícil. No caso do Bruce Willis foi muito difícil, porque como era muito forte o registro do Damata, que era muito bom o trabalho dele com o Bruce Willis, os estúdios ficaram muito tempo fazendo teste. Fazendo teste. E o consenso geral era o Leonardo Camilo. Põe o Leonardo, que é uma voz muito boa e ele vai casar bem com o Bruce Willis. Por exemplo, quem faz o Schwarzenegger hoje no Brasil? Eu não faço mais. Quem faz agora é o Afonso Almajones. Como é que houve essa transição? Ah, milhões de movimentos de mercado. Um estúdio compra o filme, manda dublar no Rio, é o Júnior que faz, o Garcia Júnior. Aí outro estúdio, outra TV, outra emissora, outro distribuidor compra em São Paulo, manda em outro estúdio, aí sou eu que faço. Aí manda um outro filme, outro estúdio, outra distribuidora compra, manda para um terceiro estúdio que aí chama o Afonso. E assim vai, assim fica essa ciranda de atores e personagens e vozes. De todos os personagens que você já teve a oportunidade de dublar, teve um que você se identifica com aquele personagem? Tem um que eu faço agora. Qual que é? Que é o canal History, o Trato Feito, o Rick Harrison. Muito bacana. Porque ele é muito engraçado, ele é bem humorado. Ele é um cara muito... Eu vou te contar uma coisa, você é parecido com ele? Sim. Quando eu estava careca, então... Você faz quatro a careca aí, a barba... Eu fiquei dez anos careca. Sério? Quando me escalaram para o Rick, eu estava careca. Eu estava muito mais parecido com ele. Aí eu até falei, escalaram a careca, né? Eu até brinco com eles. Eu olho na tela, chego, falo, tem um careca, falo, escalaram pela minha careca. Mas foi exatamente. Nós temos um vídeo para ilustrar um pouco aqui o trabalho do Guilherme. Vamos acompanhar então, gente? Porque a partir de amanhã eu terei a fórmula. E aí todo mundo vai comer um balde de lixo e eu vou dominar o mundo. Todos saúdam o plano tão próximo. Eu parei que fazer uma estupidez dessas, marcar o cromado com a chave de fenda. Por que você faz esse tipo de babaquice, hein? Não sabia que ainda existiam pessoas que não conheciam o grande senhor Satã. Mas vocês são os ignorantes. Dá para ver que nenhum de vocês teve educação. Para ser sincero, essa guitarra é uma droga. Ela é barata. Para mim ela não vale nada. O braço está torto. Os captadores estão batendo nas cordas. A única coisa que vale nessa guitarra, para mim, é o escudo. Mais de oito mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Diz-lhe a Gandalf que os manteria seguros. E seguros vão mantê-los. Abaixa a arma. Nem pensar. Não você. Ela. Só existe um jeito de acreditar. Um jeito de venerar. O deles. E se não for assim, é inimigo. É a Jihad. A guerra são. Tomando a pílula azul, a história acaba aqui. Você acorda no seu quarto e acredita no que preferir acreditar. Tomando a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu lhe mostro a profundidade da toca do coelho. Que legal, hein, cara? Como é que você se sente emprestando a tua voz para um herói, para um ícone, para um destaque de um filme? Como é que você se sente, cara? É um prazer enorme, né? É um grande prazer poder contar uma história junto com esses caras, né? Contar uma história dessas na nossa língua. Mesmo não sendo a voz original da coisa, mas quando você pode participar de um projeto desse... Eu fui fazer um evento aqui em Curitiba, ano passado, de animes. E tinha uns 5 mil pessoas no ginásio, não sei o quê. Aí, uns garotos com o microfone, né? Tantando perguntas e tal. Aí, um rapaz de uns 30 anos, mais ou menos, 20 e poucos, 30 anos. Como é que você se sente? Você fez parte da nossa infância. Aí, eu li para ele e falei assim, como assim? Eu acho que você está meio fora desse contexto. Ele falou, não, eu assisti, eu era fã de Garganta e Tocicolo, na MTV, que você fazia. O Dragon Ball. O próprio Chuck Norris, né? Ele passou várias coisas. Aí, eu falei, você tem razão. É uma honra ter feito parte da sua infância. Claro, tá bom. Entendeu? E agora, ainda continua, né? Ele associa muito isso. E é muito legal isso, porque realmente você acaba fazendo parte... Bacana. Da infância, da adolescência, de muita gente. Gente, o Guilherme, aqui em Curitiba, estará ministrando... É curso? Chama-se curso? São cursos. São cursos de técnicas de dublagem. Como é que funciona, Guilherme? Isso aí, como é que funciona? São cursos práticos e técnicas de dublagem. Então, eu não dou DRT, eu não formo atores e não existe a profissão só de dublador. A profissão de dublador é uma extensão da profissão de ator. É uma especialização. É uma especialização. Perfeito. Então, o meu curso é técnicas de dublagem para TV e cinema. Então, o que acontece? Eu faço o curso, nesse caso, esse formato que eu estou fazendo daqui para frente, são imersões. Em duas semanas, que é quarta, quinta, sexta e sábado. Quarta, quinta, sexta e sábado, fechou. Quantas horas? Quatro horas diárias, cada turma. Então, o que acontece? Eu acabo morto no final do dia. Aula prática? Mas é imersão, é só apenas aula prática. Dentro do estúdio. Dentro do estúdio, dublando. E com um professor com 30 anos de experiência para te ensinar realmente a fazer o certo. O que fazer, o que não fazer e como fazer melhor. Eu acredito que além de ser uma possibilidade de agregar valores profissionais, deve ser um grande barato. É um grande barato. O pessoal fica viciado, o pessoal fica querendo fazer mais. Eu não sei se ainda existe, mas há uns 10, 15 anos atrás, existia um equipamento eletrônico que você ligava na televisão, tirava o áudio dela e você dublava... O karaokê. O karaokê tipo no karaokê. O karaokê tipo no karaokê. Já era muito bacana você pegar uma novela, um filme e você mudar o contexto ali com a tua voz. Sim. Só aí já era bacana. Eu acredito que você fazendo isso em estúdio deve ser muito legal, né? É muito legal. Equipamento profissional, tudo bonitinho, tudo certinho. Quando começa esse curso? Começa amanhã. Amanhã? Opa, olha aí. Para quem está nos assistindo, Guilherme, como é que faz para participar? Tem que ligar para o Trilhas Urbanas, entrar no site, na página do Facebook do Trilhas Urbanas. Trilhas Urbanas. Trilhas Urbanas. Ok. E está toda a informação que está lá. Trilhas Urbanas, aqui em Curitiba fica onde? Aqui em Curitiba, aqui no Cristo Rei. Cristo Rei. Quer conhecer esse moço aqui? Guilherme Lopes, se você tem interesse em incrementar a sua vida artística e quem sabe ser um dublador também profissional, né? Trilhas Urbanas, é isso? É isso mesmo, querido. Bom, sempre é uma grande satisfação receber o Guilherme Lopes aqui, que não tem como eu não olhar para a cara dele, né? Com todo respeito e lembrar lá do trato feito, né? Bacana. Precisa ficar com essa risada aqui, ó. Obrigado. Brincadeira, aí. Show de bola. Obrigado, meu querido. Obrigado. Obrigado pelo convite. Chama o intervalo, gente. Já voltamos em um minuto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.